E aí tá beleza, quatro de jantes, campeão que fica em vaga, tudo que já, valeu? O meu amigo aqui, o Gris, o baralho, chegou aqui, meu irmãozinho, que vai finalizar o tempo de ouro com vocês aí, é o Bruno Brandão. Com descansos, vamos lá, vamos lá, mais aí, Brandão. Ok, galera? É porque ele tá de acordo, né, assim? Tá bem? Viu? Tá me ouvindo muito bem, na verdade, ouvindo todos. João Gil também. Não, 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 não. Adiante, ele tá falando, olha só. Vígula é pra sua vaga, tá pra cá, tá falando, em nome de Vitor, ele tá vindo pra cá pra falar com vocês aí. Acho que vem, que não quer ver, tá subindo aí, ok? Pra cá e boa, pra cá e boa amanhã. Agora, agora, agora... E aí, 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 aí. Autorização da Mato Grosso dos Jardim da Câmara do Panal�. Representante a Torre-Atlantra Cabo do Ren. Autorização da cavalo de Guadval. Rave tuntos. Vou acelerar a garra dos conviteiros do Cação. Fora a polta da cavalo de Nato Grosso. Tava guardiola aqui agora. Precisa Páfaro com a Guadalho. Seu Rao! A Câmara da Câmara da Câmara do Brasil de Norte é vindo do Leirão de Vini. E se quer trocar da Guardiola, vai trocar batalhão É que o Mago Alde vai acontecer, vambora, vem Representando a Capitão Natal Outro dia o da Capitão, vem, vai trabalhar Vai trabalhar, vai trabalhar E vai passar O Roblox na Capitão Natal O Batei, a Custa Mais A Custa Mais, o Damar, a Custa Mais A Curação, Lula Vai despedalhão Lula Ele vai despedalhão Deixa eu dar o lado É Eduardo, será que eu não ia fazer a Custa Navarria O jogador, Jó Lach Nansan, Issa e o Santosífico! Aquele joguinho trabalhador fala que o joguinho, o joguinho, assim, tá trabalhando aqui no Brasil. Aquele joguinho funciona as joguinhas, porque o joguinho ainda parece padrão no Brasil. Aquele joguinho é a joguinha de toda a festa, e o joguinho está trabalhando aqui no Brasil. Aquele joguinho é a joguinha de tempo ao Brasil. Aquele joguinho já tá trabalhando aqui no Brasil. Não, 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 não. Atenção A proibição da América do Brasil Vou gringar um clichê pra dar certo Gente é só mesmo istitua, gente é só mesmo Essas gostas de mostrar 2asy 8 É já zn divisão Quer fazer você D encontrava QuerWW4 O que é isso? A gente vai nos entrar no dia nisso. Parou do dia, né, que já foi fechado o que já foi fechado. Vamos ver, vamos pegar essa galera passada pelo PSG. A gente vai receber o nosso camarada, o que é bem, a Zalinha, a gente vai dar tudo pra partir, a Zalinha e a Zalinha está todo mundo aqui assistindo aqui, a gente vai se encher a gente é de final e vencer, eu não sei de casa, eu tô falando aqui de casa, eu tô falando aqui de casa, eu tô falando aqui de casa. Uaaaah! Ué. Agora o jogo da Copa Carazada, A dezembro do projeto de set do Black Turidão. É o meu foro, o Zanin é Castellari, Autor de Zanin é a Sintia, O René, o René, o René, o René. O René, o René, o René, a Sintia, o René, a Sintia, o René, a Sintia, o René, a Sintia! Ué. E também o René, a Sintia é novação. reported 40 até 40 40 48 48 Agora são os cinco que vão voltar para a quinta rodada. . . . Campeão, o que é o que é o terceiro partido que nós fazemos? Esse é o Valor tacheta. O que é que é que é o Campeonato? É que é que é o Campeonato. E que é o Campeonato do Flamengo. Mas o Campeonato do Flamengo, ele também está no final, o Alton Romano do Rio. Será que ele está no final? Ei! Ele está no final! Temos que o Campeonato mais na volta, a gente vai atacar, tá no JTG. Olha, que o Felipe quer. O México vai lá! Olha o Três aqui, o Campeonato do Flamengo. O campeão, o campeão, o campeão, o campeão. 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 A pena, portanto, levanta novamente o Churrimco. É aí, primeira vez em quando a produção do Benatente está em salseiro. A força para a terra do Benjamim, que foi ele e o grande nosso despeço, a dar! A força para a terra da Cotras, o que está atacando, o Tocqueiro, segura! Boa noite! A liberdade do Tocqueiro, a sua força para a terra do Aju, a Bahia, o dedado é o Tocqueiro, Segura! Jornada na frente, estaca para o Jornada, Nadeca 20, Aras, Série R, batom do carro da Nambu, agora dois com o último da na escola de campeão e reservado campeão, Rio Grande do Norte e Maria, Natal e Três da Céu, então Jovelo e Sérgio, e pelo F2. Jornada na frente, estaca para o Jornada, Nadeca 20, Aras, Série R, batom do carro da Nadeca 20, Aras, Série R, batom do carro da Nadeca 20, Aras, Série R, batom do carro da Nadeca 20, Aras, Série R. Jornada na frente, estaca para a Nadeca 20, Aras, Série R, batom, do carro da Nadeca 20, Aras, Série R, batom do carro da Nadeca 20, Aras, Série R. E aí, Júnior, obrigado pelas palavras, mas antes de tudo, eu quero agradecer a Deus, obrigado, meu Deus, só é toda honra e toda glória seja dada a Deus, se a gente tá aqui hoje, é Deus, eu quero agradecer a Carlão, é que nem falou, mandei uma mensagem pra ele, ele disse, tô pronto, pode deixar que eu chego lá. É, agradecer a minha família que tem em casa, meu pai, daí Raimundo vai diferente, ali é marcadinho, minha mãe, só agradeço a minha esposa, gala, você é testada, ela deu um trapo nesse cavalecer dia, disse, não, você vai ganhar o primeiro lugar. E agradecer a Dan e toda a equipe lá do Rancho, Rancho K3D, com som, tem, soninho, pula pra cá, você é muito importante, vem pra cá, com som, agradecer a seu Marco, porque eu não vinha pra cá. Aí, aí, chegou um dia de domingo, aí, tava deitado em casa, aí, seu Marco, eu sou duro, rapaz. Aí, vamos, é meu aniversário, paguei, paguei, prendo seu aniversário, seu Marco, é, 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 agradecer a todos. Mulher, parabéns.